Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje sobre a polêmica da tela do Galaxy Z Flip que a Samsung disse que era de vidro, mas testaram, parece que não é de vidro, parece que é de plástico mas realmente tem vidro, mas não é tão vidro assim, calma lá, eu vou explicar pra vocês entenderem melhor o que tá rolando tá uma bagunça e de fato a Samsung se posicionou de uma forma que deu a entender que a gente deveria esperar uma tela de vidro mesmo mas vidro, como a gente conhece, não dobra, né? Você sabe que qualquer vidro que você for dobrar, ele vai sim quebrar, estilhaçar ele não tem essa flexibilidade, apesar de que existe uma empresa que sim faz essas telas dobráveis de vidro e é isso que eu vou explicar pra vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like maroto, ativa aqui o sininho pra receber as notificações e me siga nas redes sociais pra ficar ligado à tecnologia no seu dia a dia Aproveitando, vamos fazer o jabazinho, essa camiseta que você tá vendo aqui é exclusiva aqui do Bitec que tem várias estampas legais, vou deixar o link na descrição Aproveita, vai lá, tem bastante arte geek legal ligado à área de tecnologia que a gente gosta e você também ajuda o canal, tá bom? Mais uma que interessa e falar aí do que tá acontecendo É o seguinte, gente, a Samsung lançou o Galaxy Z Flip, que é o seu novo celular dobrável é o segundo, né? A gente já tem o Galaxy Fold ela fez lançamento recente no evento e ela disse no evento que era um celular com tela de vidro dobrável que era o primeiro celular do mundo com essa tela, nessa tecnologia e deu um grande destaque pra isso, disse que ao dobrar o celular você estaria desafiando as leis da física enfim, um negócio mais ou menos assim, o que faz parte, é claro, toda empresa tem que divulgar assim suas novas tecnologias só que daí aconteceu uma coisinha que deixou a situação meio estranha o JerryRigEverything, que é um cara que tem um canal no YouTube e é muito famoso por fazer vários testes de durabilidade em produtos então, basicamente, ele rebenta os produtos, ele pega, faz teste de risco na tela risca o aparelho, tenta entortar pra ver qual que é a qualidade de construção dos aparelhos e acabou que o Galaxy Z Flip, quando ele foi fazer o teste na tela ele faz um teste basicamente assim, ele coloca uma fita de 1 a 10 e lá pro 10, normalmente, telas começam a riscar quando é safira eu sempre falo errado, né? Safira, não é Safira, não é Safira, enfim e mais ou menos quando é vidro, ele começa a riscar ali no número 6, 5, 6 a 8 mais ou menos depende da qualidade do vidro, do tratamento só que a tela do Galaxy Z Flip começou a riscar já no 2, 3 que significa que é uma tela de plástico, né? é uma resistência plástica e até com a unha ele conseguiu riscar o aparelho e aí no vidro ele falou, gente, olha, vocês desculpem, mas isso aqui não é vidro vidro não risca com a unha e aí a polêmica já começou, o negócio, enfim, foi embora e no teste ele até fura a tela com a ferramenta que ele tem e a tela parece assim um plástico, né? parece um material meio mole que lembra as telas de plástico que a gente viu no Galaxy Fold, que a gente viu no Motor Race que utilizam essas tecnologias e aí ficou a dura, falou, ah gente, mas Samsung não disse que era uma tela de vidro? isso aqui não é vidro, né? e a Samsung se posicionou que sim, existe uma tecnologia, é uma tela de vidro mas por cima nós temos um plástico nós temos uma película protetora porque é uma tecnologia que se chama UTG que significa Ultra Thin Glass que significa vidro ultra fino e realmente existe uma empresa que faz, que é a fornecedora da Samsung que ela tem o nome de, eu esqueci, Scott acho que é Scott que fala, ou Shot e é uma empresa que eu vou até mostrar o vídeo pra vocês ela faz um vidro dobrável, mas é um vidro bem fininho e de acordo com a Samsung, você não pode colocar esse vidro direto pra contato porque ele vai acabar trincando, ele vai acabar se desfazendo, entre aspas por ser muito fino, é como se fosse uma peliculazinha mesmo e aí você acaba colocando aquela película de plástico pra proteger então assim, é um sanduíche de vidro com plástico e acaba que ele se comporta como um plástico a Samsung não mentiu, ela realmente tem uma tecnologia ali a primeira tela de vidro dobrável do mundo mas no final das contas, ele se comporta como um plástico a Samsung diz que isso traz uma durabilidade maior ela até explica no produto que é um produto sim logo quando você abre, com eles mostraram vários unboxings tem avisos pra você não colocar a unha pra você tomar cuidado, que é um produto mais sensível do que uma tela de vidro normal e tudo mais então ela não tá escondendo isso ela fala assim, que é um produto que tem que ter cuidado mas quando você faz uma propaganda de que essa tela é vidro as pessoas mais leigas esperam que vidro se comporte como resistência de vidro e aí que mora o problema então, talvez se a Samsung tivesse explicado um pouco melhor o que tava rolando olha gente, nós temos aqui um composto de vidro com uma película que é o primeiro celular de vidro do mundo mas ainda assim, beleza as pessoas entendem mas quando você fala que é vidro o pessoal vai ver se é vidro mesmo e aí o negócio azedou quando o Jerry Rigby Everythings fez o teste lá e acabou vendo que não era bem assim então não é totalmente mentira mas ainda assim pegou mal porque pareceu que a Samsung tentou dar uma super valorizada ali no assunto quando não era bem aquilo essa foi a polêmica que pegou tá tendo alguns outros casos teve um caso que eu vi no Twitter onde uma pessoa mostrou que ela abriu o aparelho logo depois de tirar o aparelho da caixa e na primeira abertura a tela trincou ali no meio ela disse que ela morava num lugar muito frio a gente viu alguns casos do Motorola Razr também acontecendo isso descolando em locais com temperaturas muito frias então aparentemente ainda existe uma questão de acerto aí é ligada à temperatura local se você acha que talvez estiver num lugar muito quente e for pra um lugar muito frio e vice-versa isso pode afetar a tela e aquela coisa gente é uma tecnologia nova a gente sabe que é uma tecnologia que é cara que tá no começo e que sim, não é uma tecnologia finalizada ela ainda apresenta vários problemas a gente sabe disso é um produto que não vai servir pra todo mundo é um produto pra pessoas que querem uma tecnologia, digamos mais nova os early adopters que a gente chama que são pessoas que gostam de pegar produtos que acabaram de chegar que não tinha no mercado mas ainda assim muito pra um público muito nicho porque é um produto caro que não oferece uma durabilidade tão boa e tudo mais é claro que você tem a vantagem pô, é dobrável é legal, é diferente sim, é diferente é bem interessante mas ainda assim existe esses pormenores que acabam não sendo tão vantajosos pra quem procura talvez um aparelho para o dia a dia um aparelho pra que você tenha aí pra durar 2, 3 anos né então existem todos esses esses outros pontos no vídeo do Jerry Rig Everything ele falou que mostrou lá que o celular tá mais resistente está bem melhor do que o Galaxy Fold teve uma construção melhorada então que existiu sim uma evolução da Samsung nesse sentido mas ainda assim a questão da tela de vidro ficou meio esquisita né quando a gente fala que tá entregando uma coisa e essa coisa se comporta como outra as pessoas vão acabar vendo que pode ter existido uma má fé então seria mais fácil a Samsung ter falado já de cara gente é vidro mas se comporta como plástico tem uma película aqui em cima entendeu a gente tá inovando mas vão com calma vocês não vão ter um toque de vidro ali aquilo que eu digo eu não acho que ela tentou mentir descaradamente porque é óbvio que se não fosse vidro isso seria descoberto era muito fácil ah tem um vídeo que até esqueci que um rapaz mostra eu vou colocar o vídeo pra vocês verem também ele separa as duas camadas ele tira a película né protetora e depois puxa essa película de vidro que é uma folhinha e quando ele puxa ela já começa a meio que estilhaçar soltar uns pedacinhos assim né mas é aquela velha história se eu falo pra você fibra de vidro não é a mesma coisa que vidro certo então se eu tenho uma camada de vidro com uma camada de plástico por cima não é só vidro né não vai se comportar como um vidro então é claro que a gente sabe que vidro não se dobra dessa forma não dava pra esperar um vidro com gorila glass nem nada disso mas como a Samsung deu essa entonação aí o povo vai lá checar o que tá acontecendo o que não tá errado de forma alguma também né então é isso eu queria esclarecer até o momento esses são os fatos o que a Samsung declarou era isso e realmente foi provado que existe uma tela de vidro ali atrás e aí é aquilo que eu falei o entendimento infelizmente ficou meio perdido ali eu quero saber o que vocês acham do assunto comentem aqui embaixo o que vocês acham se a Samsung acabou pisando na bola deveria ter dado uma outra entonação ou se vocês acham que não colocou vidro beleza tem vidro ali vidro é verdade não tá mentindo o que vocês acham coloquem aqui embaixo nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos tá bom eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera e tchau